Quem se gama dessa aqui, agora em versão Remix, dedicada a todos os motoristas da festa, então. Verdade, agora é que na Mãe, hoje é logo, parada. A Índia Romário José Rê, comiga. Segunda GPL. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Eu tô... Primeira festa do motorista, aí. Fácil, 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 Fácil. Inventaram um paraíso pra nós dois. E falaram do suíri que me convicou do nosso amor. E o banco, e o banco? O banco não é todo, é saudável, é saudável... Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu me sinto um sentimento e me deve subir Desenvolvido Eu me sinto da verdade pra viver a fé É nada, vem com o fotógrafo, vai passar aqui no carro branco Segura, Camute Eu me sinto um sentimento e me deve subir E é nada, vem com o fotógrafo, vai passar aqui no carro branco É nada, vem com o fotógrafo, vai passar aqui no carro branco Eu me sinto um sentimento e me deve subir AJ Parker, o próprio ouro original. Segura a parede. Unidade 64 GBN. Um abraço bem o Marquinhos aí. Uau, Ay, cara! Um abraço bem o Marquinhos aí. Um abraço bem o Marquinhos aí. Um abraço bem o Marquinhos aí. É nóis aí, Alvim Remigão Fazendo a festa aí com a galera da quinta parte aí É a vitória o Catarinense Ai! Caminando o teu caminho E agora é o diabo 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 E agora é o seu sexo aí E agora é o diabo E agora é o diabo Onde está de meia-sete milhão Segura a tampa É a galera que bota pressão no maracujá, hein, DJ? E aí, o diabo E aí, a pressão do arroz Isso aí Saca, barulho Segura lá na guarda Primeira festa do motorista, meu amor E aí, o diabo E aí, o diabo E aí, o diabo E aí, o diabo E aí, o diabo